MC Moral presa, gatinha da internet, a festa é sucha ou é nossa, é nóis Ela chegou na balada apresentando a carteirinha Dizendo a segurança, tá solteira, tá sozinha Hoje ela faz 18, ela vai perder a linha Aproveite essa festa, se prepare pra ser minha Ela dança muito, ela se diverte, é a gatinha mais top da internet Quando chega a noite, cai na balada, ela não se importa de voltar de madrugada Liga pros seus pais, diz que está comigo, diga pra ele que aqui não tem perigo Que aqui não tem perigo Ela dança muito, ela dança muito Ela dança muito, ela se diverte, é a gatinha mais top da internet Quando chega a noite, cai na balada, ela não se importa de voltar de madrugada Liga pros seus pais, diz que está comigo, diga pra ele que aqui não tem perigo Que aqui não tem perigo Ela dança muito, ela dança muito Ela dança muito, ela dança muito Ela dança muito, ela se diverte, é a gatinha mais top da internet Hoje ela faz 18, ela vai perder a linha Aproveite essa festa, se prepare pra ser minha Ela dança muito, ela se diverte, é a gatinha mais top da internet Quando chega a noite, cai na balada, ela não se importa de voltar de madrugada Liga pros seus pais, diz que está comigo, diga pra ele que aqui não tem perigo Que aqui não tem perigo Ela dança muito Ela dança muito Ela dança muito Ela dança muito Ela se diverte, é a gatinha mais top da internet Quando chega a noite, cai na balada, ela não se importa de voltar de madrugada Liga pros seus pais, diz que está comigo, diga pra ele que aqui não tem perigo Que aqui não tem perigo Ela dança muito Ela dança muito Ela dança muito Ela dança muito Obrigado.